O que é a nossa prefeita? O que é a nossa prefeita? E quantas vezes tivemos lá junto ao secretário de Estado? Eu estava falando aqui para o deputado Vinícius Que é muito confortável A situação da prefeita Euda, Totó Ela se reelegeu prefeita Ela não tinha mais Se ela não tivesse compromisso com a população de Bernardo Ela não tinha mais que estar Pela em grande Para cima e para baixo, para São Luís Para reabrir o hospital Nós sabemos o custo que o hospital desse Traz para o Estado e traz para o município Bernardo do Miarim hoje Ele tem Praticamente a menor receita do Estado do Maranhão O menor Fundeb está aqui em Bernardo do Miarim Mas ela tem compromisso Ela se reelegeu E continua a batalha Raimundo Subindo e descendo com seus deputados Com o deputado Vinícius Com o deputado Everton E com o deputado Juscelino Sempre lá batalhando E eu sempre acompanhando Não foi prefeito? Então eu quero parabenizar O seu deputado O deputado Vinícius O deputado Everton O deputado Juscelino E o nosso governador Que teve sensibilidade Demorou, mas chegou a hora, né prefeito? E o povo é quem está de parabéns Muito obrigado e um abraço Então, também para o Reinaugurado nisso Quero registrar aqui a presença do prefeito Erlande Prefeita Êldina Deputado Vinícius Louro Presidente Oswaldo Secretário José Pereira Diretora Mariana E a todos os vereadores Quero saudar em nome do Oswaldo E dizer, né? Que graças a Deus Vamos agradecer a Deus em primeiro lugar E a prefeita Euda na crise Eu acompanhei demais essa história Nesse hospital Desde a abertura dele Quero parabenizar o ex-prefeito Pedro Que doou esse terreno A história muito, muito bonita E não poderíamos deixar o hospital E 20 leitos Investimento aqui Mais de 6 milhões de reais Virar sucata Com a estrutura que tem E nós fizemos a nossa parte E hoje mesmo, 5 horas da tarde Temos audiência com o governador Para reforçar Que ajude Bernardo Meari Mas nós colocamos recursos Para também Dar um suporte Recurso Para manter essa unidade também funcionando Quase de 1 milhão de reais 970 mil reais De fundo a fundo Para que Bernardo Meari Volte a uma O que era no passado Uma mulher Parir aqui desse hospital Ter um filho Bernardense Para não ir para Igarapé Grande Para Pedreiras Para Trisdéria do Vale Eu sei que a população Está sorrindo, prefeito E graças a seus discursos Porque como disse o prefeito Erlândia A maratona A caminhada no governo No secretário é muito grande E hoje, com certeza Nós vamos frisar Falar com o governador Mostrar Da alegria do povo de Bernardo Meari A volta deste hospital É importante Os casos Virem aqui para o hospital E aqueles casos mais sérios Estabeleza o paciente E manda para a Peritoró Outros meios Que possam realmente atender Mas o importante É a referência E a referência está aqui O hospital Que Bernardo Meari Funcionando Muito obrigado Deputados Vereadores Ex-prefeitos Secretários Eu também Que a gente está junto Mas Também tem uma pessoa Que eu também queria agradecer Que é o Totota Que ele está sempre ali Do meu lado Está sempre De tempo Cobrando E ele também Está junto com a gente Nessa luta Pela reabertura Do nosso hospital Mas também aqui hoje Eu quero Parabenizar Não somente a eles Por essa conquista Que eles tiveram Quero parabenizar A nós Bernardo Que hoje Nós aqui estamos Parabéns Nós A população Para mim é uma satisfação Uma alegria muito grande Onde eu quero agradecer A Deus Por essa oportunidade Parabenizar Prefeita Eugina Por essa Grande luta Que é uma conquista Do povo Fernandes Onde eu quero Saudar aqui O vice-prefeito Guido Os vereadores Em nome do presidente Tatiana Osvaldo Todos os secretariados Em nome do secretário De saúde Deputado Raimundo Luro Enfim Todos vocês Que estão aqui Fazem parte Desse quadro Do hospital E também Do governo municipal Eu tive sempre Uma vontade Muito grande De ver Se o hospital Reaberto Foi uma luta Que eu lembro Prefeitura Assim que nós assumimos Como deputado Que foi uma Das primeiras Responsabilidades Que nós tomamos Como deputado E desde abril De 2015 Quando esse hospital Fechou E a gente sempre Andando Junto A secretaria Junto A secretaria De saúde Do estado Na época O Marcos Pacheco Secretário E sempre Preocupado Porque havia O recurso Que o estado Disponibilizava Que era a quantia De 100 mil reais Na ajuda Para se manter Esse hospital Aberto E nós Eu, a senhora Os vereadores O secretário De saúde municipal Sempre indo A São Luís Para ver Esse hospital Aberto E a gente Viu pela dificuldade Que o Brasil Está passando Pela dificuldade Que o estado Do Maranhão Também está enfrentando Não pôde Nesse período O hospital Reabrir Mas hoje É realidade Onde o povo De Bernardo Bearin Está de parabéns E nós estamos Ajudando ainda mais Aqui no hospital Onde Nós estamos Colocando recursos Para ajudar Na saúde Ontem mesmo Passei o ofício Para a prefeita Eu De mais um recurso Que nós conseguimos De 250 mil reais Conseguimos também Prefeita Onde Eu também queria Passar Para a população De Bernardo Mearin Conhecimento Que também Nós disponibilizamos Nós fizemos A indicação De uma ambulância Também Sprinter Para o município De Bernardo Mearin Uma conquista Do povo Pedido da prefeita Eira Dos vereadores Entendendo Que Com a abertura Do hospital E que Bernardo Mearin Já precisa Dessa ambulância Então Além dos recursos Que nós conseguimos Para o hospital Iremos ter uma audiência Com o governador Para que realmente Ele possa também Ajudar ainda mais Tentar voltar Aqueles 100 mil reais Que o hospital tinha Do governo do estado Então Contem com o deputado Vinícius Louros Vocês sabem Que eu sou Um amante Da cidade de Bernardo Mearin Porque foi a cidade Que em termos percentuais Foi que me deram A maior votação Para deputado estadual Então Para mim Sempre é uma alegria Estar junto De vocês Sempre é uma alegria Lutar com Benfeitorias Trazer benefícios Para dar uma melhor Qualidade de vida Ao povo E por esse hospital Terá pé grande Também que veio prestigiar Esse momento Com a gente Todos os nossos secretários Aqui na pessoa Também do nosso secretário De saúde José Pereira Que também estão aqui É O nosso amigo Isaías O pai do Pedro Do ex-prefeito Nosso amigo Raimundo Louro Também Ex-deputado E eterno deputado Como chamam sempre Os ex-prefeitos Também aqui na pessoa Do Pedro Do Isaías Como a gente Costuma chamar O meu amigo Erlano Xavier Também que esteve Sempre nessa luta Junto comigo Andando em todas As secretarias Também E o nosso deputado Estadual Vinícius Ouro Que também Incansavelmente Esteve sempre Junto comigo Nessa luta Para que hoje A gente Estivesse aqui Realizando esse momento E também Quero aqui Apresentar também O nosso sargento Abreu Que é o novo Sargento De Bernardo de Marinho Que também O nosso seguido Que também Hoje está aqui Prestigiando Esse momento Importante Conosco Também quero agradecer Aqui também A todos os Blogueiros A pessoa do Carlin Do Robson Reile Que está aqui O nosso Também José Valdo Que está sempre Junto com a gente Todos os ex-vereadores Como o seu Osinac Que está ali também Muito feliz Eu acredito Com isso O Lidomar Também O Pintinho Então é muito difícil Falar o nome de todos Viu gente Me perdoem aí Se eu tiver esquecido De alguém E a população Em geral E também A todos os servidores Aqui da nossa Secretaria de Saúde E em especial Também aos servidores Aqui do hospital Então gente Nesse momento É um momento De muita felicidade Eu acredito Que para todos nós Não somente Para mim Como eu Agora há poucos instantes Eu estava falando ali Com algumas pessoas E todos que chegavam Parabenizavam Olhavam a estrutura E elogiavam E aí eu sempre dizia assim Que para mim Era uma tristeza Muito grande Às vezes Até passar Na frente do hospital E saber Só de ver Que nós tínhamos Uma estrutura Como essa E não ter condições De manter Mas como todos já sabem A nossa luta Foi incansavelmente Eu tive o apoio De muitas pessoas Também do deputado federal Everton Rocha Juscelino Filho Também Que teve Muitas das vezes Também junto Com o Vinícius Loro Também junto Na Secretaria de Saúde Falando Chegamos a falar Com os três secretários Do primeiro Até o que está agora E hoje Graças a Deus Nós estamos Conseguindo realizar Esse grande sonho Que era o grande desejo Da nossa população E não só da população Acredito que De todos Que fazem Essa administração O porquê Que as vezes As pessoas Questionavam É a polêmica Em relação Ao nosso hospital Porque o nosso hospital Ele já chegou A funcionar Muito bem Como hospital De exemplos Na região Então Foi isso Que chegou A Como tem vários Hospitais de ventiletes No Maranhão inteiro Mas sempre De todos Esses hospitais O mais questionado Sempre foi O de Bernardo Do Maranhão Do Maranhão E todos E todos Sabem o motivo Por que Sempre houve Essas brigas Esses questionamentos Em relação Ao nosso hospital Estar fechado Porque um dia Ele já funcionou Muito bem E confiando em Deus No governo Do estado Também Nos nossos deputados Nos nossos senadores Nosso hospital Ele vai chegar A funcionar Como ele funcionava Antes Eu acredito Porque Eu quero dizer Para vocês Que nós A gente vai começar Com muitas limitações Como foi falado Na Câmara Antes de Realizar esse momento Aqui hoje Semana passada Na sexta-feira Nós tivemos Eu e o secretário A diretora do hospital E algumas pessoas Da administração Nós fomos Até a Câmara De vereadores E comunicamos O que iria acontecer Hoje De fato E como ele iria Funcionar Então é assim Gente Como já foi falado Vai funcionar A gente vai Iniciar Com algumas Limitações Vai ter muitas Coisas Que a gente Usava Fazia Alguns serviços Aqui no hospital Que no primeiro Momento Nós não iríamos Ter condições De fazer Mas Como algumas Cirurgias Que a gente faz Realizado aqui No hospital Mas eu quero dizer Para vocês Que nós A nossa luta Ela não vai parar Por aqui A gente vai continuar Lutando Para que a gente Sempre consiga Melhores funcionamentos Para o nosso hospital E eu já digo Para nós Já é uma grande Conquista Ver ele A partir de hoje Funcionando Com plantões Para as autoridades Que as pessoas Possam compreender Os tipos De serviço Que a gente Vai poder Realizar aqui No nosso hospital Uma das coisas Que das maiores Orientações Que eu recebi Por conta do Recurso Parabéns Parabéns